Fala aí rapaziada, como vão vocês bem? Espero que sim! Vamos gerar do idiomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez vamos começar o episódio 2 de The Walking Dead da Telltale Games Onde estamos jogando o episódio 2 carente de ajuda As legendas estão nativas e tudo está muito bonitinho, perfeitamente concentrado Então... eu vou encher meu copo de café e já volto com vocês Oh yeah! Let's go! Ai meu chinelo! Acho que vai ter um resumão do episódio anterior Exatamente Eu sei quem você é Eu tenho outro bom pra você Você está por todo por você por isso? Sim, eu quero os meus pais de volta agora E você? Você mantém um olho naquela porta da frente Claro, você é o nosso look-out É Doug, você tem isso? E eu sou Carly Ok, Carly, você vai mudar com Doug quando ele precisa Você tem isso, boss Oh meu Deus! E eu não dou uma merda sobre o que acontece com você, mas se tudo bem acontece com a minha irmã ou aquela garota que você tem com você, você assiste seu ass. Ignorem os espirros, por favor. Se amolda, tá certo? Então, Tailgames apresenta em parceria com o Skybound Entertainment. Três meses depois. Toma, porra. Rapaziada, desculpa ficar afungando, tá? Rapaziada, o que eles recebem agora? Parece que um rabbi. Bem, isso é outra comida perdida. Eu ainda não acredito que nós passamos todo esse comida comissário em três meses. Parece que era tão grande no tempo. Talvez você não tenha aberto a porta. Sim, só que então eu provavelmente seria comida por agora. Confira-me, eu não tenho desculpas. A rabbi não é uma comida, Mark, mas eu vou pegar. Nós estamos todos com fome. Sem brincadeira. Quando eu acidentemente peguei para Carly's rations da noite, eu pensava que ela ia tirar minha mão. Nós estamos todos no lado, apenas corta-nos um pouco. Sim, você está certo. Eu gostaria que eu sabia para certeza quanto comida que temos. Eu acho que eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu acho que nós vamos conseguir. Você sabe que algumas pessoas não estão tão felizes com a forma que Lily está lidando com rations. Mas ele sabe que é importante manter os adultos ficando funcionando. Algumas vezes isso significa que alguém tem que perder a comida. Você acha que o Kenny está tendo mais de sorte que nós estamos aqui? Eu espero que sim. Sim, entre a falta de comida e o Kenny e o Lily lutando todo o tempo, eles ficam muito cansados no motor. Você sabe, o Kenny está falando sobre se ele puderávamos o carro, se ele puderávamos. O que é isso? Ele tem uma esposa e filha que se escondirem. E eles estão vendo apenas em uma grande grupo. Eles vão sair de seu próprio e vai se derrubar todos os mortos. Não se preocupa, mas. Você ouviu do Larry que ele se derrubou na noite? Nós vamos ver o cara do outro lado. Parece que ele tem um problema com você, em particular. O que é isso? Ele está vendo para a sua filha. Ei, eu sei o Lily. Ela pode cuidar de si. Ele precisa tomar essa energia e colocar ela para nos encontrar mais comida. E eu sei o que o Lily acha que ele está mais quente. Mas o cara está todo músculo. Ele é um piloto de camada. Eu sei que eu não queria ficar em uma sala com ele. E ele não te põe no cara uma vez? Uh, põe-me bem. Não. O Godshad vai trazer walkers. Uma esposa não vale. Sim, eu sei. Eu estou muito com medo. Eu não sei. Caramba, era o Kenny? Eu não sei. Vamos lá. Não, não sei. Eu sim. Vamos ajudar a nossa professora, vamos sair, eu sinto! Lee, vocês estão bem? Desculpe! 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 Travis! Talvez eles possam ajudar! Estes podem ser os mesmos que raíram o nosso campo, e... ... nós não conseguimos sair disso! Que caras? Por que por que há uma caixa de beira aqui? Está bem! Nós não vamos te assustar! Não se escuta, Ben! Por favor, deixe-nos ir! Nós não somos um perigo para você! Eu não posso se relaxar! Nós vamos tentar te ajudar, mas você tem que parar! Desculpe! Por favor, desculpe! Eu tenho que ajudar! Por favor! Ben, desculpe! Meu pai era um esforço especial, eu sei o que estou fazendo! Só veja se você pode sair! Depois disso, você pode nos deixar ou o que seja! Eu não me importo! Por favor! Nós temos que sair daqui! Oh, Deus! Obrigado! Tudo bem, mas você tem que correr! Corre, por favor, corre! Eu não me importo! Eu não me importo! Eu não me importo! Mas eu não me importo! Caralho! Morro! Agora ou nunca, eu oito! Por favor! Desculpe! Me sair daqui! Marc, derrubar os garotos! Kenny, guarda esses morros! O que você me oferece? Por favor, corre! Esse cara é... Não vai cortar. Não vai cortar. Não vai cortar. Oh, Deus! Por favor, salvá-lo! Ele já viu tanta água! Por favor, corre! Vamos lá! Cara, é o único jeito. Oh, Jesus! Essas coisas vão estar aqui, por favor! Vamos lá, vamos lá! Eu lembro, é a única opção essa. Não vai dar. Nossa senhora! A cara dele é a melhor, tá legal? Bora, bora, bora! Por favor! Eu estou apenas perdendo a armadura agora. Nós temos que ir! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! O que é ele? Ele passou. A perna do cara sumiu, mano. Se ele está vivo, pegá-lo e vamos lá! Vamos lá! Oh, Deus! Travista! Come, come, vamos. Temos que terá. Vamos! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Help! Ai, ai, ai! Amém! E aí, vocês viram? Olha só, play. Arrancou a tripa fácil, mané. A chogueira. O otário vai fazendo piada. Mas enfim, foi de base. Fazer o quê? Travadeiro Hotel. Motel. Episódio 2. Carente de ajuda. Escrito e projetado por Mark D. Dá alguma coisa. Chuck Jordan. Derek Sakai. Atria sonora são as melhores coisas desse jogo, cara. Você não vai ser esse ar. Nick Herman. O que é 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 Cara, eu espero que não esteja pegando no microfone isso. Salvando pessoas, cara. Eu não sei. O que diabos? Você não pode apenas trazer pessoas aqui. O que você está pensando? Ei, você quer se calma por um minuto? Ei, não, eu não. Eu quero saber por que você pensava que trazer mais malice para alimentar era uma boa ideia. Eu pensava que poderíamos salvar sua vida. Eu sou o que levou sua lega. Isso me faz responsável. Bem, isso foi uma coisa estúpida para fazer. Nós não somos responsáveis por todos os trabalhadores que nos veem. Nós temos que focar em nosso grupo, aqui, agora. Simples. Venha aqui e veja o que eu fiz. Mas... O que? Não, eu... Só, vamos lá, ok? Você sabe, você gosta de pensar que você é o líder desse pequeno grupo, mas nós podemos fazer nossas próprias decisões. Isso não é o seu próprio... Dictatório pessoal. Ele diz, sim. Você está sendo dramático. Tudo isso sempre se torna em uma luta de poder entre vocês. Eu não vou ser uma parte disso. Eu não vou ser uma parte disso. Ei, eu não pedi para levar essa equipe. Todos estão felizes para me distribuir a comida quando há suficiente para ir ao redor. Mas agora que está se torna, eu estou de novo, eu sou um nazista. Não importa quem está em cargo. Muitas pessoas estão aqui agora. Eu acho que nós temos que decidir o que acontece depois. Não, Lee, isso importa. Uma pessoa não pode estar em cargo de tudo. Você sabe, pode sentir seguro para você sentar na ponte, mas mais ou menos, você vai ter que decidir o que é seu lado. Eu não vejo nenhum de você subindo para fazer as decisões difíceis. Minha garota tem mais bola do que todos vocês combinam. Pai, por favor. Por que você não vai ajudar Mark com a ponte? Você acha que isso é fácil para mim? Todos estão começando a me amar porque eu sou a pessoa que rasgou a comida. E ninguém mais quer. É verdade. Você sabe o que? Eu não estou fazendo isso hoje. Mas você faz isso. Há rachas de comida hoje, mas não há suficiente para todos. Boa sorte. E o pior é que todo mundo olha, tá ligado? É foda. Tá, a Katia está cuidando ali. Vamos falar com ela. Ele vai estar bem? Eu não sei. Você pode me dar uma mão real quick? Boa. Claro. O que você precisa? Apenas aplicar alguma pressão aqui enquanto eu tento fechar isso. Você sabe? Eu pensava que eu estava começando a se acostumar com isso. Fechar as pessoas. Mas, eu quero dizer, corte e bruxos são uma coisa. Mas, por favor, esse cara não tem o cabelo. Eu fiz a coisa correta. Sim, eu sei que você fez. A coisa correta é apenas assustada às vezes, eu acho. Bem, você fez tudo o que você pode, Lee. Obrigada pela ajuda. Vá em frente e veja os outros. Eu preciso de um pouco de espaço aqui, de qualquer forma. Estou muito forte. Mas, um bebê vai continuar sempre. Justo como o resto deste lugar. Como você está fazendo, Clementine? Ok. Onde está a sua roupa? Eu não sei. Você pode me ajudar a encontrar? Claro. Quando você perdeu ela? Eu tive ela há alguns dias atrás. Eu prometo. Se eu encontrar, eu vou deixar você saber. Obrigada. Ok, Clem. Eu tenho que cuidar de algumas coisas. Por favor, você vai voltar a jogar com o Duck por um tempo. Ok. Ei, meu amigo vai fazer isso? Eu não sei, mas a Kaja vai fazer o seu melhor. Eu prometo. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Então, quem você é, gente? O grupo vai querer saber. Eu sou Ben. Ben Paul. O cara que você salvou é o Sr. Parker. O diretor da minha escola. Todos nos levamos de Stone Mountain para o jogo. Quando... Quando tudo aconteceu. O que aconteceu? O que você está pegando, filho? Ah... Bem... Eu... 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 Eu sempre me pergunto se eu poderia ter feito algo para ajudar. Você sabe? Alguma tipo de... Eu não sei. Alguma... Alguma... Foi mal. Eu tenho certeza que você fez o que você puder. Sim... Talvez. Bom... Relaxa. Nós vamos voltar ao normal em nenhum tempo. Eu espero. Eu espero. É que assim... Todo mundo fala sobre estar no comando e etc e tal. Mas... Quem vai tomar essa decisão difícil mesmo é a gente, né? As palavras estão saindo que você quer deixar o motor aí. Eu não sei o segredo, Lee. É provavelmente o nosso melhor beto. Olha... Você tem sido bom para mim e minha família. Você salvou a Duc from those... Monsters. E você se sentiu com o Larry na droga. Eu não vou esquecer disso. Você e Clem são bem-vindos por vir conosco. Que assim... De fato parece uma ideia inteligente. Mas... Ele também devia ficar. Eita. Eu vou apoiar o cara. De fato é uma boa ideia. Porra... O negócio é que... Cara... Vamos focar no que interessa. Que a Clem é o nosso... Que a Clem é o nosso... Que a Clem é o nosso... Metade de uma maçã, metade de carne seca... Carne seca... Ela é criança, ela precisa de maçã. Eu amo apelos. Obrigada. Há mais? Não, Clem. Essa foi a última. Oh... Hum... Encontre-la. Você merece-la. Temos três porções de comida. Tá. Pelo menos os filhos têm algo para mantê-los ocupados. Tá. Você mantê-la espalda? Eu estou tentando. Eu... Eu não percebi que eu já estava tendo esta semana. O que você quer? Uma mão de mão? Ah! Eu tenho 60 centímetros em meu bolso. Talvez você desligue-la e desligue-la-se. O filho da... Esse cara está com muita fome, né? Aqui. Começa algo. Eu vou dar carne seca para ele, porque ele está muito fudido. Obrigado, Lee. Precisa alguma ajuda com a ponte? Não. Na verdade... Nós poderíamos usar o seu aço. Você se preocupa se nós o tomamos? Sim. Dê-nos isso por um pouco. Só dá para soltar aí. Só para... Try not to make too much noise. Yeah, yeah. We're not stupid. Come on, Larry. Cut Lee some slack. He knows you're just out to protect the Lily. He told me so. Just like he's trying to protect Clementine. He... Oh... I just need some food. Go on this long without a proper meal make anybody cranky. Irmão, você é assim. Não tem. Não tem. Duas porções de comida sobrando. Porra, o Kenny... É foda, né? Vamos falar com essa tia aqui. Lily has me handing out the food. That can't be an easy job. It's not. I won't be able to feed everyone. What should I do? Well, if you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry gets some food. Even though that guy can be a real dick sometimes. On the other hand, giving that food to Kenny and his family might make him remember you. If he decides to take off in that RV one day. What about you? You need food too. We all need food. I can't tell you what to do. But whatever happens, I know you'll be trying to do the right thing. Thanks, Carly. You need food too. You sleep better? No. I know we should be grateful for beds, but no. I'm not. Drugstore? Yeah. O ponto é que assim, ela é boa de tiro. Mas... É, e ela vai ser a única que não vai... É porque eu já sei o que acontece, mano. Então... É. Dá um biscoito de queijo. Here. Eu? Eu? Como você? Você parece que cria, Lee. Quando foi a última vez que você comecei? Eu estou bem. Eu quero que você tenha isso, ok? Enquanto você ou Clementine comece a sentir fraco. Eu sei que eu disse que não importa por que você me salvou em vez de Doug, mas... Você não me conhece nada, Carly. Tá, então a gente só tem uma... A gente deu a comida pra ela? Ou ela não aceitou? Ela só cagou forte. Tá, ali ele... Tá, vou dar pro Kenny, mano. Que... Tá foda. Kenny é nosso brother, mano. Salvou a gente uma vez. Nossa... Não, por favor, mano. Vou ter que fechar a janela. Here, Kenny. Take this. How about my boy? He ate yet? No. Come talk to me once my boy is taken care of. Beleza, seu... Ba-ba-babão. Vamo lá. Dá uma comida pro Duke, então. Hey, Doug. How about a little food? A cara do moleque. Here. Yeah. Oh, man. I'm so hungry. Aí, só tem mais uma. Eu sei o que acontece depois, então... Oh, algumas dessas pessoas foram mais longe do que eu sem foda. Eles são os que precisam. Então, vamos. Let's go. Ela vai falar que não quer, né? Então, não dá pro... Otário lá. Tá começando a ficar menos otário com a gente. Here, Larry. What Lee would want you to keep your strength out? That girl needs to quit worrying about me so much. Fizemos uma escolha difícil. Fizemos uma escolha difícil. Fizemos uma escolha difícil, não é? Não disse que era. Não disse que era. Eu não me engança. Eu não sei como você tem a força para fazer isso todos os dias. Eu não tenho uma escolha. Lee. I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still. I guess some people aren't going to be happy with your choices. Com certeza. E isso sempre. Mas ele nunca ia sobreviver. Pelo menos ele não é nosso problema. E eu não pegue alguma coisa. I'm hurting. Pelo menos ele não é nosso problema não é meulinear. Fique-se para ajudar. I'm hurting. Não, não atira não, não atira não, não, não. Você está bem? Sim, obrigado. Por que você trouxe ele aqui no primeiro lugar, assalto? Pai, calma. Você vai nos levar todos mortos! Por que você não nos disse que ele estava morto? O que? Ele estava morto e você não viu uma arma para ele? Mas ele não foi morto, eu sinto! Você não foi morto, amigo aqui, voltou para a vida e tentou matar minha esposa! O que? Espera, vocês não sabem? O que você está falando? Não é a bite que faz isso. Você volta, não importa como morrer. Se você não destruir o cérebro, isso é só o que acontece. Isso vai acontecer com todos nós. Nós todos infectados? Todos? Eu... Eu acho que sim. Eu não sei, eu... 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 Eu sei que eu vejo pessoas que eu sei que nunca foram mortos. Quando eu vi isso acontecer, Nós estávamos todos escutando em uma academia e todos pensam que finalmente estávamos segredos. Mas uma das garotas... Jenny Pitcher, acho que... Eu acho que ela não conseguiu tomar isso. Ela tomou algumas doenças. Muitas... Muitas... Agora... Aí está e tudo. Pá, descarilos! Pá, senhora, relax! Eu e meu irmão, só nos queremos saber se vocês podem nos ajudar! Eu disse para descarar! Carly... Nós não queremos problemas. É claro, nós nem temos. Eu sou Andy St. John, esse aqui é meu irmão Dan. Nós estamos procurando gasolina. Parece que vocês tem o motel descanso, o que é bem, mas se vocês puderam descargar algum combustível, nós seríamos muito obrigados. Por que você precisa de combustível? Nosso lugar está protegido por uma fonte elétrica. Generadores proporcionam eletricidade. Nosso generadores moram em combustível. Olha, nós vivemos uma farmácia de farinha alguns quilômetros na rua. Se vocês gostam de descargar suas armas, nós podemos falar sobre algum tipo de trade. Oi! Como vocês estão fazendo com comida? Nós temos bastante na daire. Oh, sim. Lee, por que você e Mark vamos ver o lugar, ver se é verdadeiro. Eu vou com você. Eu tenho sua mão se parece que algo parece pesquisar. Então, o que vocês acham? Você tem uma fonte. Nós vamos trazer algum tipo de gas para sua daire. Em vez de, você nos dá algum tipo de comida para trazer para trás. Olha, vamos ver como vai de lá. Parece verdadeiro. Um par de galões devem poder poderar um dos nossos generadores por um tempo. Então, esse daire, vocês realmente têm comida? Você sabe. Nós perdemos a maioria dos cerdos, mas ainda temos muita suave, buta e chefe. E com os vegetais que nós crescemos, nós temos bastante comida. Eu acho que eu não vou mexer mais na saturação na edição. Eu acho que você não quer dizer que você não quer estar em charge. Bem, não todo mundo acha que eu estou tão confiante. Porque de sua pastoração. Ninguém mais conhece? É o cabeça de melão. Você não tem que. O que aconteceu antes que as coisas foram para o inferno não importa mais. Não tenho certeza que todo mundo verá isso assim. Talvez você seja certo. Escute, durante os anos eu tenho relatado sobre alguma coisa bem fechada. Eu vi situações como a sua 100 vezes. Não tem que fazer você um homem ruim. Eu, eu realmente aprecio isso. Quer dizer, obrigado que Lee apareceu quando ele fez. Certo, Lee? Sim, por que não nos diga um pouco mais sobre você, Lee? Eu ando por aí. Aqui no coração da Georgia. É o que eu gostaria de ouvir. Vocês parecem bem assustados com aquele motor. Quem está correndo as coisas lá? Ah, sim. Vocês têm alguma pergunta? Vocês vêm para mim. Quanta pessoa você teve lá também? Ou missão, sabe o que é isso? E eu não vi, eu não vi. Ih, caramba. Então, o garoto aqui é o nosso próximo avião. Mas todos nós estamos esperando alguma comida. Nós realmente precisamos. Bem, aqui é para ajudar os outros. Bem, nós gostaríamos de vocês todos fora da área. Como eu disse, nós temos bastante comida, e, honestamente, nós sempre poderíamos usar uma ajuda de mais. Na década, eu costumava para ajudar em uma farmácia. Sim, isso é ótimo. Tudo isso ajuda. Mãe já está vendendo a árvore por muito tempo que eu posso lembrar, mas agora é... Você acha que você vai me tirar de fora disso? Certo, desculpa. Não, ninguém está tentando tirar você de qualquer coisa. Você e o Cario sempre estão pulando essa coisa. Bandidos? Quem? Esas parecem as pessoas que raíram a minha casa. Calma, você é paranoia de todo mundo. Oh, Harvey. F*** você! Você sabia que nós estávamos com fome, e vocês estavam mantendo tudo por si mesmos. Eu não sei. Você sabe o que? Nós amamos tudo. O que você vai fazer com isso? Não se preocupe. Dani e eu temos você cobertura se algo acontece, mas vamos esperar isso. Espero que eles vão continuar. F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F***! O mundo aqui está indo para fome. Vamos, vamos para a árvore onde está seguro. Aqui está. St. John, família de família. Vocês podem ver como mantemos esse lugar tão seguro. A fome mantém eles? Você acredita. Eles frisam como fome e um zapper. Nós estamos puxando 4.000 vozes através dessa coisa, com generadores e apps. Eu vou assumir que isso é muito. Nós temos filhos em nosso grupo. Não parece seguro ter eles perto de uma fome letal. Oh, não se preocupe. Nós temos muito para os manterem divertidos. Este lugar parece que não se preocupe. E você nunca sabe se o resto do mundo está em ruas. É vale a proteção. Por isso que toda a fome. Eu pensei que eu vi vocês com a companhia chegando na rua. Vocês, essa é a nossa mamãe. Eu sou Brenda St. John, e bem-vindo para o St. John Dairy. Esse aqui é Lee. Ele é de Macon. Um par de nossas famílias de Macon. Eles estão crescendo bem lá. Eles têm mais amigos que estão no motel. Meu Deus, esse lugar é bastante vulnerável. Então, você tem alguém com experiência de sobrevivência para liderar o grupo? Eu tenho coisas sob controle lá. Bem, eu espero que vocês conhecem o que vocês estão fazendo. O lugar não é seguro como aqui. Agora que vocês estão aqui, nós vamos garantir que vocês estão seguro e confortável. E aí? 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 Um dos好的hi e tudo mais. Um lugar aos homens, buttinho? E aí? Ele levou-as e nem.. Oi! Acho que ele não pode permitir algumas semelhas encontradas aqui, né? Não são as coisas semelhas. E aí? É tipo... Muito mesmo. Olha pra casa. Um pôni? Vamos perguntar se a gente pode consertar o balanço. Oi. Oi. Eu estou feliz que vocês decidiram ajudar a nos ajudar. Eu percebi no motel que eles estão bem armados. Estão empolgando, hein? Se você precisar de mais pessoas para proteger o balanço, você pode contá-nos. Espero que ele nunca vai para isso, mas obrigado. Um pão eléctrico é suficiente para guardar as camadas? Camadas? Isso é o que você chama? Isso é bom. O antigo não teria, mas o Mac, ele era o nosso foreman. Ele descobriu como se amparar com os generadores. Nós costumamos sair aqui algumas noites e assistimos os sons-o-bichos cobram quando eles foram tão perto. É a próxima coisa para o entretenimento esses dias, eu acho. Esses generadores são suficiente para poderá-se todo o alimento? Nós temos muitas, senhor. Temos que continuar a economizar para o combustível como podemos, mas eles todos trabalham juntos para fazer o trabalho. Como nós. Nós não podemos ser as primeiras pessoas que você convidou para a terra. Bem, não, nós fizemos negócios similares com outros caras. Uh, pagando para o gás e comida. Mas, ultimamente, eles mudaram, procurando as pessoas que eles perderam contato com. Eu vou conseguir conhecer o lugar por um minuto. Ok, bem, nós temos que acertar o perimetro, então não faça muito tempo. Parece que o pão vai ao redor toda a propriedade, não só a casa. Sim, não pode levar nenhuma chance quando se trata da segurança. Poderia ser útil se eu puder encontrar algumas paredes para cortar. Precisa usar uma dessas paredes? Já está fazendo alguns reparos, hein? Eu gosto de um cara que toma algumas iniciativas. Sim, vá logo. Generador. Vocês viram com o gás apenas no tempo. Ei, uh, não se preocupe com isso, ok? A coisa é um pouco tríquica e eu não quero gastar meio do dia tentando fixá-lo novamente. Ei, uh, o que você está fixando para fazer em torno do bairro? Só tentando encontrar mais maneiras para ajudar. Bem, eu aprecio isso. Eu te digo o que. Mas... Nós vamos encontrar algo a fazer lá depois de voltarmos de segurar o perimetro. Parece bom. Tá, então a corda fica para depois, né? Vamos ver se uma tábua já resolve. Vai lá ali. Conserte o balanço. Faça seus aparatos. Incríveis. De marceneiro. Que você aprendeu dando aula. O que é bom, mas eu preciso de uma ropa. Tá. Então falta a corda que a gente só vai conseguir depois de consertar o perímetro. Vamos ver se eu pego uma tampa e reserva aqui. Easy. Dá para pegar dele andando também. Um take. Tentar ficar aqui no meio. Pegando o tiozão ali e a casa. Ó. Bravo demais, rapaz. Falar com o tiozão. Então, o que você descobriu? Isso parece um bom lugar para ficar? Não consegui ver a área da árvore ainda. Eu vou fazer isso depois de ajudar Andi a ter o perimetro securado. A ropa não é brincadeira. Pelo menos ao lado da casa. Eu espero ver o resto disso. O gerador pode ser um problema. Andy disse que é difícil de reparar. Ele leva um tempo. Mas ainda, é muito mais seguro que o motorista. Eu vou continuar procurando. Ok. Tenha-me postado. Oi. Vamos verificar o perímetro então, meu nome. Oi. Andy St. John. O Mark e eu podemos te ajudar com esse perímetro agora. Oh, bom. O vento vai parar de camisar em cerca de 3 ou 4 segundos, mas... fica descoberto se deixarmos os husks lá fora. Você sabe que o Mark e eu podemos acessar o perímetro nós mesmos se você quiser ficar aqui e terminar com os generadores. Bem, isso vai ser ótimo. Eu vou tirar a parte do norte-oeste e, ah, se vocês puderam tirar eles e procurar qualquer pontos ruins, isso seria uma grande ajuda. Parece fácil. Fique atento. Você nunca sabe. Se você não estiver gravando, mano, o que eu faço da vida... que eu fico muito triste, real. Olha esse jogo, velho. Então, como está o lugar procurando? É seguro para nós ficarmos, se nós pudermos? É bastante incrível o que eles fizeram com o Derry, mas vamos ver o que é necessário para segurar essa caixa antes de fazer alguma conclusão. Eu não posso esperar até que todos estão aqui. Todos além de Larry. Ele não seria uma dor na cabeça se você não disseram que nós estávamos falando atrás dele todo o tempo. Eu... eu... eu desculpe, ok? Eu tento ser civil, pelo menos. Ele está muito ocupado de estar nervoso para perceber. Acabou de isso. Há um. A gente só não pode encostar nele, né? Lee, ele está morto. Vamos lá, vamos pôr ele. E se o St. John está usando esse cara para a prática de target? Ah, pobre cara. Eu não sei o que pegou ele primeiro, a caixa ou a caixa. De qualquer forma, espero que ele já esteja morto. Disgustível. Andy disse que quando essa caixa está funcionando, os walkers vão subir como um árbitro de árbitro em uma linha de poder. Se essas luzes estão fora, isso significa que a caixa está fora, certo? Deve ser. Tá, vamos olhar o cara de novo. O que você acha que ele era? Não importa. Não importa. Tem um camãozinho, vai ficar agarrado. É, tem engraçado. Quando essa caixa está estrada, essa lugar vai ficar uma fortuna. Deus. Pós o que você acha de não ter que preocupar com os walkers? A fortuna precisa de pessoas para a sua recuperação. Nós temos tantos pessoas. Então, qual é o teu considero com os irmãos? Eles parecem que este lugar se casar bem. É o que você acha. Vamos lá. Esse aqui é calistênico. A base do muskweb. O chão foi cumprido em suas mãos. Acho que eles fuzem juntos. Você nunca se acostumou ao cheiro, não é? Não. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Eles comeram também. Só tentar se concentrar na tarefa. Eles sabiam o que estavam fazendo, nos descer com comida e nos dar as tias. Ah, ter uma boa comida seria valioso. Vamos, acho que eu vejo onde eles estão indo. Esse aqui deve ter levado a tirar, tentando entrar. Ele está se tornavendo e eles são bem bons. Vamos, ajuda-me a levar esse lugar para que possamos sair do Sr. Crispy. Acho que nós vamos ter mais apoio do outro lado. Boa ideia. Um pouco de ajuda aqui, Lee? Se você está esperando para esse cara ajudar, não vai acontecer. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele sabe que estamos aqui. O que é isso? Vá para a porta! Vá para a porta! Tivemos um acordo! Agora você é f***! Quem é isso? Sem ideia! F***! Agora o que? Com a porta na porta é a única forma de sair! Você f*** com nós! Agora vamos levar o que queremos! Vá para a porta! Você não pode perder a porta na porta! Vá para a porta! Vá para a porta! Dê-me um pouco de comida! Você não entregou a porta! Agora vamos levar a porta! Vá para a porta! Vá para a porta! Vá para a porta! Eu já tenho um deles! Vá para a porta! 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 Você vai ficar com o pé bem na cara dele? Nós não acreditamos! Agora você vai cair! Onde você acha que vocês estão indo? Eu já tenho um de vocês! Outra outra? Quantas dessas coisas nós puxamos abaixo? Diga-me o bumbum! Porra! O que é a operação? Para, porra! Vocês também ficam alucinados quando tem alguém te agarrando? Nossa senhora! Até o Leaf ficou meio... Caralho! Corre ali, caralho! Sam! Porra lá! Morri? Mas como? Ah! Caralho! Eu sou o morto! Outra outra? Quantas dessas coisas nós puxamos abaixo? Caralho! Não acredito que eu morri, velho! Quebrei a imersão! Quebrei a imersão! Caralho! Ah, velho! Morri mó... mó de trouxa aí! Você tem sorte de te dar esse aqui, Toque! Ok, pô! Você realmente achou que euiqueria isso? Isso! Já tem negócio! Vamos lá! A porta está lá. A porta está lá. A porta está lá. Por trás da caixa! Estou aqui! Estão chegando! Vamos sair daqui. Você é sorte de sorte, rapazes! Vá em frente e corre! Nós não estamos indo de onde. Eu acho que a coisa mais inteligente mesmo é usar uma flecha, tá ligado? Porque se você recupera, é basicamente infinito. Topo! Topo! Se você não fala... Agora que... Fica foda. Talvez não seja tão seguro aqui como pensamos. Olha, desculpe. Nós nunca tínhamos com isso. Não desde que começamos a dar comida. Escute, talvez nós tínhamos um acordo com essas pessoas, mas nós não iríamos por isso. Não tem jeito que nós vamos deixar esses filhos de filhos sair daqui com isso. Você sabe onde esses assholes estão? Eles são difíceis para descargar, mas acho que eu sei onde pelo menos um dos seus campos estão. Quando você está pronto para escopar esse camp de bandido, vem nos encontrar. Bandidos? Você é sério? Esse lugar não é seguro. Nós não podemos ficar aqui. Não é seguro. Esse lugar é muito mais seguro do que aquele motorista. Eu acho que todos nós e nossos armas podemos lidar com um parque de punks com ferramentas e ferramentas. O que nós precisamos fazer é encontrar uma maneira para levar o nosso grupo aqui para ficar. Vamos levar esse lugar se precisar. Oh! Coelha os Jets aí, Rambo. Esses são pessoas bonitas. Vamos não fazer nada para nos pegarmos antes de comer. Eu vou sair e ajudar Ben a lidar com esses bandidos. Vocês tentam fazer amigos com Andy e Brenda enquanto eu estou. Bem, isso é fácil. Eu tenho um charme que vem da minha cabeça. Sim. Isso é verdadeiro charme, pai. Onde estão Ben e Carly? Onde as Carly e Ben comeram algumas delas no caminho para nos pegar, ela voluntariou para ficar atrás e assistir o motorista até que nós voltamos. para ficar atrás. Ei, eu lembro de ver crianças no seu grupo, então eu fui para ir e fixei o chute enquanto você estava fora. Espero que os crianças gostem de chute. Um chute! Eu amo chute! É como na minha casa de árvore. Vamos, Doc! Por que os crianças não vão jogar no chute, hein? Sim! Obrigado. Qualquer hora. Nós estamos procurando por você. Você pode definitivamente dizer que eles construíram isso mesmo. para investigar o acampamento do Steelzone. O Mark está bem lá. Vamos lá. Caras? Como você está se sentindo, Lee? Olha, eu estou muito desculpa, você quase foi morto lá. Nós deveríamos te dizer o que era perigoso. Sem dúvida. Você viu o que eles fizeram para o seu amigo. Ninguém está seguro aqui até começar a lutar de volta. Mas como? Os dois de nós devem sair e fazer um recontamento. E então nós vamos todos para uma revanção. É verdade. Quem são essas pessoas no chute? Nós não sabemos. Eu acho que alguns deles trabalham no chute. Os caras são caras. Sim. De qualquer forma, eles são loucos e ficam loucos quando eles estão hungry. Então, você está prontado para ir para encontrar o seu campo? Vamos lá. Sim. Será uma boa oportunidade de descobrir mais sobre o que estamos contra. Ah, o Kane estava ali embaixo. Vamos lá. Eu vou ficar aqui e guardar o porto. Lembre-se, nós estamos apenas fazendo a reconhecimento por agora. Sem dúvida em conseguirmos nos mortos. Não. Tadinha da Clementine. Ah, meu cafezinho acabou Cara, esse jogo é muito bonito, velho, porras Oh, p***, você encontrou? Reconhecimento meu não abria Chega de fininho no acampamento Não tem ninguém, então meio que... Bom, eles não sabem, né, mas... Você não vê ninguém? Stay on your guard Watch my back, Lee I'm gonna check out the tin Pode ir, meu nobre Faz o que quiser Oh, fone, funciona Tá na hora de mudar os periféricos Ai, que vida de gamer triste Clear Esse campo é muito pequeno Não pode ser a base sua principal É o que eu estava pensando Pense, olhe por aí Provavelmente tem alguma coisa Que eles roubam de nós É, esse primeiro jogo aqui, né Foi o que mais me marcou Porque o 2, o 2, o 3 E eu acho que o 4 Eu já não lembro Eu não lembro de nada Tá ligado? O 2 principalmente O 2 a gente já controla a Claim, né Mas esse aqui eu lembro de tudo Tá ligado? Esse aqui eu lembro de bastante coisa Nada que fuzes P*** É, mas gás aí é bom Bom pra caralho O que está nas caixas? Eles são de savelots Os primeiros dias Eles disseram as pessoas A savelots Ao interstato Qualquer coisa worth taking? Nós não sabemos Que camp isso é Pode não ser bandidos É, deve ser Eles não compartilham Eles não acham Eles não sigam Eles no backstory Série Sam É tudo Sem dúvida 있어 Porra Os policiales Existe Vão Igreja Série Querem Deixez Diminu spo Super Ñ Faz Aquilo lá, vamos deixar para olhar depois. Só água. Nada. Empto. Um MP3. O cara pega e não fala nada. Pega e não fala nada. É uma câmera. O que você encontra? Uma câmera de vídeo. Deixa eu ver isso. A bateria está morta. Oh, bem. O que mais eles têm aqui? Vamos ver se podemos encontrar qualquer coisa útil e depois vamos fazer um movimento. Essa câmera é muito reguladora. Vamos olhar aqui a tenda. A tenda. A barraca. Já ficou meio desconfiado. Ele viu que a gente mente. Isso é ruim demais. E aqui tem uma coisa legal que a gente vai encontrar. Cadê? 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 Aqui, ó. O que o diabo? Não se mova. Caramba! Coloque suas armas. Eu não estou voltando. Você diz que a Jolene não está voltando. Ei, nós tivemos um negócio. Sem atingir para você. O que aconteceu? Lá para a parte 2. Eu não sou Sam. Eu sei você. Eu sei o que você é. E eu sei o que você faz. Você não me conhece. Você não me conhece. Estou roubando meu negócio. Estou roubando tudo de mim. Nós tínhamos um negócio. Você as pessoas se tornou primeiro. Por que você está sozinha aqui? O que aconteceu com você? Isso é uma dúvida, senhor. Eles me disseram que eu estaria segura com eles. Os homens que vivem aqui. Mas não era segura. Não para mim. Não para minha filha. Eles não tratam ela bem. Não para nada. Eles levam ela embora. into the woods. Não para mim onde. Não para mim onde. E eu lhe pedi. Toda maneira que eu pensei. Mas eles só riraram. Então eu matou ela. E eu estou ficando aqui até ela voltar para mim. Uma forma ou outra. Ela voltará. Agora talvez você não ouviu a última vez. Quando eu pedi a você, amor, põe as minhas mãos abaixo. Você acha que eu não vou matar você? Eu vou pegar esse aqui crossbow, e colar um ótimo arroa right through o seu olho. E into o seu cérebro. Você não é men. Você é monstas. Todos os homens são monstas. Pegue o que eles querem, e destrua tudo. Pegue uma cana de beijos. Pegue uma pequena filha. É tudo o mesmo para você. Você matou Mark, você psíquista. Quem é Mark? Eu não sei o Mark. Você matou ele na daira. O que eu fiz? Isso é outras pessoas. Esses bons amigos com o seu jovem aqui. Eu acho que você conhece eles. Não é bom? Você sabe o que? Eu mudei minha mente. Eu estou colocando esse arroa right through o seu lado. Sim. Right through. Pegue ele naquele árvore. Então eu vou ir para essa árvore e chame cada pessoa que eu vejo. Olha. Tem dois de nós, e um de vocês. Não importa o que acontece, um de nós vai te matar. Como você poderia me matar. Eles não poderiam me matar. Eles não poderiam me matar. Eles não poderiam matar em todos os lugares. Pegue todos os mortos que você quiser. Nós fazemos mais. Vamos lá. Diga ele, irmão. Diga ele o que você tem em mente. Ah! O que? Não é assim que se resolve o problema. Nem deu para... É... O chapéu era para vir para hoje. É um peito, mas... Right through the forehead. That's good shooting right there. Still... What a waste. So... That's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. Then it ain't a good idea to go trompin' through the woods looking for them. So yeah... We head back. Once they see this, they'll get the message. Pega a besta. Você não né, meu nobre. O cara tem cérebro. É esse que é o forte. Irmão. Quando o nosso personagem não tem, o inimigo tem. Tá vendo? Agora eles têm uma palestra. E a gente não checou a... a tenda. Tinha coisa importante. Não era muito importante não. Era só um diálogo mesmo. Era só... Oh meu deus. Ela tem uma filha. Putz. Aí o cara ia olhar... Ah... Se foda então. Mano. That was a hell of a ride huh? Jesus Denny. What? You ain't getting soft on Mario. Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it mama. Tudo. Tudo mesmo. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Missing me every day. Then screwed up for everybody then. Why don't you? Oh calm down princess. Eu não gosto de fazer isso aqui né? Eu não gosto de fazer isso aqui né? Uh huh? Uh... Don't mind them. It's how they are. Each of them wants to be in charge. You know? Well... It's probably just the hunger talking. We all did a little testing. We'll fix that shortly. We'll fix that shortly. And Lee? Don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't worry too far. Dinner will be ready before you know it. And thank you friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is the last one. The old Mark is okay in there. I want to be doing the love with her. Hello. I'm glad I got to use her today. My girl here. You really like the girl? What's not to like? Not much I guess. Exactly. You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry and a few loaves of bread fetch a high price. You all are lucky on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. It's a small toolbox. I'm just gonna borrow this for a second. I'm happy that Andy knows how to fix this if something goes wrong. I don't know about this stuff. I'm happy that Andy knows how to fix this if something goes wrong. Right, I don't know about him. Now it's time to explore the horse. Now it's time to do the france. But first we'll have to look around. I remember the thing. Maybe there was something. Something that's only a chat. Lots of fish. Hmm, enough of these might function as adequate cover for arrows if that becomes a problem. Vamos falar com a tia Zona lá? Parece que é uma estaciona de alimentação para a cãe. Tener uma planta como essa em mão deve ser ótimo. Nós vamos precisar aprender como mantê-la se terminamos aqui. Vamos falar com o Larry porque, querendo ou não, ele é interessante de se conversar. Só dá pra falar com a Lily. Tudo bem. Ei, então o que aconteceu no campo? Vocês encontravam mais desses caras que amaram o Mark? Nós encontramos um tenente e algumas caixas. Não tem nada muito útil. Sério? Sem comida? O que você e Kenny falavam sobre quando eu voltava do campo? Ele está perdendo, Lee. Ele chega e começa a falar sobre procurar a árvore, e que essas pessoas estão escondendo algo. Mas você disse que ele faz o seu próprio negócio, certo? Nós somos convidados aqui, e não precisamos estar perdendo nosso convidado mais do que já estamos. A forma como eu vejo, nós só precisamos descargar o alimento e pegar o nosso comida para ir. Mas eu estou começando a pensar que seu amigo aqui tem outra agenda. Como você se sente sobre deixando a árvore? É uma mudança de cenário. Eu não sei. Se nós estivéssemos onde estávamos, então o Mark não teria acabado com um pedaço na sua perda. Eu vou olhar para as coisas. Só não se torne demais. Esses tipos de pessoas geralmente são bem protegidas da sua privacidade. Sim. E nós não precisamos de você descargar o seu nariz onde não estávamos, e nos derrubar nos assos. Vamos lá. Está bem, Clementine. Você pode petá-la. Está bem, vá lá. O que é isso? O que é isso? O Danny disse que é chamado de salto. Sim, mas não o encerra. É gross. Você o encerra? Não. Eu não sei. Eu lembro desse diálogo. Tá. Um pouco de nada e uma janela. Um pouco de nada e uma janela. Poste de cerca. É uma janela. É uma janela. Parece um monte de roupa antiga e desculpa. Uh, o cheiro é bem frio. A partir do momento que a gente for na caixa, a gente acaba com a estratégia. É bom a gente dar uma olhada em tudo, porque vai ser necessário. Eu quero colocar no rio. Estou perto da sua mãe por agora. Ok. O moleque do cara. Por que a música parou? Quer dizer, ele não tem nada para olhar mesmo? Enfim. Falar com... Com o Duque. Há perdido alguma coisa? Não. Não realmente. Hum. É engraçado aqui. Eu gosto de maniúr. O que é maniúr? Doody. Pessoas? Viu? Viu? Aprendeu o que é menor. Olha a vaca. Vou falar com a Clementine. É bonita. É bonita, uma vaca. Aqui, Clementine. Minha capa! Você encontrou! Eu sabia que você ia encontrar. Você disse que você iria. Eu sou foda. Para dar a sua roupa para alguém? Não. Você viu algum estrangeiros em torno da motora, que talvez tenha tomado ela? Não. Por que? É provavelmente nada. Deixe-me saber se você viu alguma coisa assim. Ok, eu vou. Eu vou. Ei, Lee. Você acha que você terá crianças? Eu gostaria de. Algum dia. Talvez uma garota como você. É legal. Você seria um bom pai. Bem, obrigado por encontrar minha hata. Você é bem-vindo, Clint. Você quer peter a cãe com mim? Não, mas você vai lá. Cãe não vai falar. Sim. Como é a cãe? Bem, melhor agora que temos Doc no caso. Quando você acha que... Podemos comer? Ficou, hein? Não se preocupe. Mãe está cozinhando alguma coisa boa. Nós conhecemos essa mulher ali na terra. Ela parece conhece seu irmão. Sim. Ele provavelmente fala um pouco mais do que ele deveria. Obrigado. Sim. Tá, agora... Eu não achei o Kenny, mano. Eu não vou naquela porta ali porque... Eu queria achar o Kenny, mas eu não achei. A cuticine. Então... Como é uma mulher como você... Quebra todo esse lugar? Oh, eu consegui tudo bem. Além disso, eu tenho meus filhos para ajudar. Eu não poderia fazer isso sem ele. Nem li o diálogo. Mano, cadê o Kenny, velho? Só está a Lily mesmo. Cadê o Kenny? Tem que achar o Kenny, velho. Tem um diálogo importante. Eu acho que é só quando a gente for tentar abrir o bagulho. O ruim é que ele vai achar que a gente está intrometido, tá ligado? Eu vou deixar o Larry lá falando com a Tia Zona. Ele está entretido. Se ele está entretido, deixa. O Andy St. John ainda está ali. A Katia não dá para falar com ela. Vamos lá ver o celeiro. Aqui tem coisa importante. É o meu trabalho para ser paranoia, Lee. Eu tenho toda a família na esta planta agora. Como é você? O que é Clem? Eu vou proteger ela não importa o que. Eu sei que você vai. Olha, aquele cara com a Katia. Qual é o nome dele? Ele se abençou bem forte quando entramos. Eu definitivamente ouvi um somente ali, Lee. O que? O ponto é que temos que saber para certeza. Então, vamos encontrar uma batalha ou algo, e eu vou ter essa planta em um segundo. Você me abençoe para que os agricultores venceram. Estou ligado, cara. Pensar isso. Você pegou a porta. Então, o que se parece que você está errado? Você só pegou a chance de pegar uma boa comida com aqueles filhos que você está tentando proteger. Usa a cabeça, Kenny. Ok, professor. O que você tem em mente? Deixa eu olhar para o que estamos lidando primeiro. Ei, Lee. Você sabe como escolher uma porta, certo? Não. Por que você dizia isso? Bem, você é... Você sabe... Urbano? Oh, você não está dizendo o que eu acho que você está dizendo. Jesus, cara. Eu sou de Floridão. O que é louco que vem de minha boca às vezes. Desculpa. Hum. O que? Veja aquelas pontas? Em vez de romper a batalha, podemos apenas tirar a reunião, ter uma olhada dentro, e depois reemplazá-lo de novo como nada nunca aconteceu. Tudo bem. Parece que você tem um plano. Eu vou guardar e guardar o cara com a garota. Andy. Fala, eu pensava que era Danny. O que é. Posso ajudar vocês, garotos, a encontrar algo? Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Só um trabalho que você sabe. Não há nada. Não há nada. Isso pode ser um lugar. Você sabe, os bandidos e tudo. Desculpa sobre seu amigo. Ei, faz me um favor. Não se torna com essa porta, ok? Só, você sabe, a mãe fica nervosa. Andrew, eu preciso de sua ajuda novamente. Não há nada. Sem problemas, em seguida, Dr. Ei, galera, sério, não se foda com isso. Vamos, já é suficiente. Oh, ele parou de conversar com a tia zona logo. Vamos! Acho que eu vou precisar de uma pincel para isso. O que é legal é que ele fala tendo tudo, tá ligado? Aí você vai. Essa coisa está muito feita para as minhas mãos. Essa coisa está bem. F***. 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 Não, quero ver a cerca não. Achei que eu ia falar com ele. Lá na cerca. F***. 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 Dá para olhar aqui de fora? Se der a gente vai. Se não der a gente só vai no cereiro. F***. 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 Foi triste porque a gente não... Ah, tinha um diálogo maneira com a que alimentarem lá no bagulho. A gente fala com o Kenny? Sei lá. Mom! Dad! Dinner time! It's dinner time! Okay, honey. Let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Oh, yeah. O ruim do Kenny é que ele até é maneiro, só que ele tem uma desculpa muito ruim. Tudo que ele fala é muito estranho, tá ligado? Let's go. Ele vai chegar bem na hora. Pô, dei spoiler, né? Foi mal. O que é isso? Guy, didn't you hear the bell? ordinei dinner time Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still got to do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. É uma fazenda, tem um matadouro. Simples. Embora não seja a função, mas tudo bem. Eu estou tentando não dar spoiler e estou tentando não espirrar também. Então qualquer coisa. Sorry. Brenda, você é o nosso anjo. Oh, meu Deus. Na última vez, tivemos que bloquear a porta depois que o walker chegou na piscina. Não se preocupe. Isso foi um tempo atrás, e eu ainda não estou voltando dentro. Todos sentem, agora eu vou pegar a comida. Oh, isso é uma delícia. Eu posso comer um pão. Onde está? Não se preocupe. Eu já trouxe um pouco de comida. Você só deixa ele restar. Eu acho que eu vou secar minhas mãos primeiro. Esse jogo é muito bom. Beleza, então meu não abre. Tá, o banheiro... Vamos olhar aqui o bagulho. Ele falou Terry, mas a gente nem viu, tá ligado? Tá. Um pedaço de gás. Um pedaço de gás. De gás. Eu poderia usar uma piscina. Alguma tipo de loja. Vamos lavar a mão de fato. Não, não dá o que eu uso. Não, não sobe ainda não, não sobe ainda não. Calma, 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 calma. Os walkers não estão indo através dessa coisa. Olha. Sobe ali. Uma vagareza. A cara do ali é melhor. Espera aí. Espera aí. Esperar sumir pra ter o ato de reserva. Easy. Vamos ver aqui. Nada fora do comum. Mas tudo bem. É que começa a ficar suspeito. Aqui começa a ficar suspeito. Espeito. Candelas. Simples. Musty as hell. Eu acho que alguém precisou de uma ajuda de primeira vez recentemente. O que é essa coisa? Parece que tem um monte de mistura médica aqui. Ivo, tubos, saline... O que os agricultores precisam de comer com esse tipo de coisa? Por que, né? O que é essa corda? O que é isso? O que é isso? Seria melhor você fechar a porta, né? Mas tudo bem. Não vou falar nada não. Vamos. Vamos. O que é isso? Marc... O que é que aconteceu? O que é isso? Não tem Vamos, 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 vamos... O moleque já comeu tudo Mãe, eu estava com isso O que está acontecendo? Nós precisamos pegar os filhos e todos daqui Nós precisamos ir agora Tudo poderia ficar bem para vocês Ele morreria de qualquer forma, nós temos que pensar em viver Fique em pé, amor Mãe, crescendo na região rurada, você aprende a não perder É como eu era criado e como eu criava meu pai Agora, você tem monstros roando que não fazem nada mas comer as pessoas E para o que? Para continuar a morrer até que eles comer mais Nós pensamos que podemos colocar essa carne para melhorar Eu vou puxar Só deixe-nos ir Andy está certo Nós vamos perseguir as pessoas que vão morrer de qualquer forma De uma forma ou de outra Como vocês Como vocês Clementine, corra! Ninguém vai de qualquer lugar Nós temos alguns casos de uso para vocês aqui O que? 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 Não quero mais morrer Como não meC Cyber Vamos lá Todos, todos serão bem Deixe de! Oui Nãoестно Tchamu PLEASE... SOMEONE... COMIN OUT! Open the goddamn door! You can't keep us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hands! Stop that, baby! We gotta find another way out of here! You shit fucking bastards! Open this door, goddamnit! I will knock the goddamn door down! It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddamnit! If you hadn't dragged your feet... Come on, Dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They... they didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn film-sucker was the one who brought us here! You all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the whoppers! Daddy! Come on, Larry. Do you really wanna attract their attention? Yeah! I wanna attract their attention, so I can fucking kill them! Guess your new girlfriend wasn't all she was cracked up to be. What the hell is your problem? You were a prick back at the motor lodge, even after I saved your fucking life! And you went out of your way to be an asshole to me tonight. You must really hate me. But guess what? You're stuck with me. I plan to be around long after you're gone. And if you turn, I'll be the one to put the axe through your skull. Dad! I'm not your enemy, Larry. I don't believe you. Don't forget. I know who you really are. Please settle down! I'll rip your goddamn heads up! And make you swallow them! Come on! Don't give up. We're gonna find a way out of here. Dad! Can I help? Sure, honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. There's more of us on the way! Let us out now! Do you want to leave? Your dad's not making things any easier for us. Open the fucking door! Dad, stop! Goddammit! They're not gonna open the door! You think a fucking apocalypse gives you the... I'll break that damn door down! Dad, you can't get... Ah! Ah! Oh God! Dad? And now she'll buy. No! Dad, come on! Dad! Oh God! He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit! Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck. If he's dead... He's not dead! You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! Good morning later. But right now, we have to keep him from coming back. No! Goddammit, Kenny! He is not dead! Lily can still save him. I wish she could. Believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. Goddammit, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. We can't. Lee! Is he breathing at all? No. No, I don't think so. Okay. Let me take over. Keep checking this pulse. Are you stupid? He's gonna turn. You're putting all of us at risk. You're fucking worthless, Lee. You're fucking worthless, Lee. He was alive. No! Kenny! I'm sorry. What the fuck? I'm so sorry. I just... It had to be done. You don't know that. Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. I'm sorry. I know. Don't you fucking touch me. I'm sorry. Are you okay? I'm sorry? I'm sorry. Is it over? Yes. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? How about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got two. Look, if we're gonna survive this shit, we got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Yeah, I'll have to do this question. There should be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. A coolant trick. Do you have a coin? Uh-uh. I'm sorry, Lily. He's still alive, Lily. He's still alive. I'm sorry, Lily. I'm truly here. Larry and me, we might not have got along so great. But I know he would have done anything to protect you. He was a good father. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coil or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn. Larry. Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. He was still alive, Lily. He was still alive. He was still alive. Oh boy. Oh boy. Any idea which pocket he keeps us changing? He was still alive. Here we go. Two quarters. And a dime. Really. 60 centavos. He was still alive. He's so sick to get rid of these schools and get rid of this unit. Georgia. Hurry up, Lee. We don't have all day here. I'm sorry. I'm sorry. Agora é com a Clementine Eu estou com medo Lembre-se da casa de árvore que você mantém por dias E eu salvou sua vida É verdade Ok Você vai estar bem O que eu faço quando eu sair? Vê se você puder chegar ao outro lado da porta e abrir Você está bem? Ninguém vê você? Não, mas há um homem fora Onde você está indo? O que você importa? Kenney! Lily... Desculpe, temos que ir Eu sei Eu só preciso um minuto para dizer bom dia Ei, estamos bem, ok? Sim, isso é bem Ele vai nos matar todos Estou aqui Cuidado de Lily, ok? Eu vou Não O plano deles era pegar o... É... É... O plano... A armadilha, né? Era um deles Então o plano era pegar o diretor da escola Até que eles falaram que a escola visitava eles Eu acho que vou estar morto Eu acho que vou estar morto Eu acho que vou estar morto Não... É... O bagulho vai ser mais útil Bem mais útil Bem mais útil Kenney vai pegar nada não? Ele só vai tipo... Foda-se Tem fim, vamos ir Falar com o Kenney O que você acha que você está fazendo? Estou voltando à minha família O que você vai fazer? Vá e pegar sua arma? Um bom plano como qualquer Vamo lá... Ajudar o cara senão ele está fodido, né? Cara, se tivesse virado de frente... Já teria acabado Certo... Quem quer algo? Eu perdoava algum... Certo... 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 O que você está fazendo fora da barra? Oh, maldita! Apenas guardando o lugar, como ele disse. Se sentindo no fogo como um maldito. O homem dizemos que não podemos manter que tantas pessoas vivas e não esperá-los. É um para manter, e matar o gás. E eu pego o gás. Não o garoto. Não o gás. Oh, eu sei, Moura. Isso é meu medo também. Quando eu deixo uma pessoa pensar que eles só podem caminhar direitinho... E nem mesmo se sentirem. Olhe por lá. O que o garoto acha que isso é um jogo? Nós vamos levar ele juntos. Como? Ele não sabe que estamos fora. Ele tem que ir atrás de nós. Vamos levar ele para nós. Vamos levar ele para nós. Vamos ver o que está fazendo agora. Ele vai usar ele para nós. Ele vai usar ele para nós. Vamos levar ele para nós. Vamos levar ele para nós. O que ele é? E lá vai o Disco Voador. Vamos, meu nobre. Você vê? Você entende isso, não é? Você pode ter eu. É como o mundo funciona agora. Você pode ter uma parte de você, para que outros possam viver. Eu deveria te matar agora. O canibalismo não é a resposta. Os walkers não estão comendo de nós? Você tem que manter me vivo. Se você me matar, a carne fica fechada. Você não pode comer. Você já está fechada. Você não vai me matar. Você não vai matar. Só como ele não matou Jolene. Você não tem o que é necessário. Foda-se. Não! É o certo a se fazer, né? Ah, não! Katcha! Apenas vá, eu vou manter a Clementine segura. Assim, tudo bem que ele já tava todo fudido, né? Senão ele ia conseguir fazer outra coisa. Pô, Lee, se abaixar aí não tá adiantado. Cara, o jogo é bonito, lindo, maravilhoso. Vamos, mano. Ai, Ellie. Carly! Lee? Ow! Shhh! É todo mundo bem? Vocês já foram embora por muito tempo. Precisamos sua ajuda. Sim, quando vocês não voltaram, eu pensava que alguma coisa estava acontecendo. O que podemos fazer? Larry está morto! Eles cortaram os dedos de Mark e tentaram ensinar para nós! Caralho! Está todo mundo bem? Eles ainda têm Duck e Katcha em casa. E eu não sei onde Kini está. Ok, estamos indo para ajudar. A porta principal é muito perigosa. Vá ao lado da caixa e veja se há um caminho atrás. Eu vou continuar procurando Kini. Você tem uma arma? Eu não deixo de casa sem ele. Ben, deixe de casa. E sai. Cuidado. Cuidado. É bom que ninguém saiba que ela está aqui. Não, não, por favor, vai! Não, não, não! Calma. E você vai ficar rápido. Estou caceta. Vai correndo. Ele está chovendo. Ah, eu vou pegar o garoto para ver um pouco. Não, por favor, não pegar o garoto para mim! Vamos lá, mulher! Estão em cima! Eu não quero que os atrasse. Andy? Danny? É você? O que está acontecendo lá? Não vem. Parece aqui, deixe de ir embora. Por favor! Não vem aqui. vira que vai lá,endedora. markers,ritisos? Lane? Por favor, não pegue um outro passo. Dren, vamos agora, você sabe que não quer fazer isso. Então, vá embora e deixe-nos em casa. Deixe lá, eu quero dizer isso. Coloque a arma, garota! Eu te disse para parar, eu te disse! Você só teve que ir sepando, não é? Deixe ela ir, Brenda! Por favor, por favor, não pegue um outro passo. Dren, vamos agora, você sabe que não quer fazer isso. Só vá embora e deixe-nos em casa! Deixe lá, eu quero dizer... Eu tenho um exército, Brenda. Ele já quer que sua mãe transformou um... Um... Deixas-o-husband, Brenda? Você gostaria que sua mãe transformou... ... para uma... Uma... Eu vou fazer isso. Por favor. Eu não quero matar você, Lee. Por favor, não faz isso nada mais difícil. Só para. Por favor, não faz isso nada mais difícil. Eu estou terminando. Calma. Calma. O que é isso? O que nós queríamos foi um pouco de gasolina. Calma. 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 Mal. Calma. Faz alguma coisa, tá difícil Eita Lily Play Bora, rapaz Bora ali, fica com pena não Quando ele começar a ficar muito feio, eu vou parar O jogo me impediu Isso é tudo que você tem, Lily? Você não tem porra Isso é tudo Isso é tudo É tudo F*** você É tudo É tudo bem que mamãe sair daqui Você... Você é tudo F*** Eu disse, é tudo É tudo F*** F*** Não dá-não F*** 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 Volte aqui e acolhe isso, Lee! Volte aqui e luta-me como um homem, Lee! Lee... Querendo ou não, eles ajudaram a gente. Por mais que, né? Vamos! O pouco tempo que a gente ficou aqui, ajudou a gente. Por mais que as escolhas sejam boas, sempre vai dar merda. Não tem como sair impune daqui, desse mundo de The Walking Dead. Calma aí, não bota escolha não que eu estou ajeitando meu chinelo. Ei, Lee. Eu diria que estou desculpa por deixar o motel não atendido. Mas, você sabe... Estou feliz de que você apareceu quando você fez. Se você não tivesse tomado essa foto com Andy, você não teria saído de lá. Estavam realmente matando pessoas? Por comida? Sim, eles eram. Isso é louco! Deus, só... Clementine... Ela não sabe, certo? Ela não é estúpida, Carly. Katia conseguiu pegar isso enquanto ela estava na casa. Ela disse que era com a sua roupa. Sim. Eu encontrei isso enquanto eu estava procurando as pessoas que deram Mark. Você quer? Por que você mantém? Algumas vezes ajuda para ter algo que você pode documentar suas pensamentos. Como você está fazendo? Eu vou estar bem. Eu não estou tão jovem como eu já era. Hon, vá em frente e dê-me e Lee um segundo. Você vai ter um descanso. Eu vou estar bem. Eu vou estar bem. Eu acho que... Você vai ter um descanso. E por que você matou a pai de lili? Sim. Eu vou estar imaginando isso. Eu imagino que seria. Eu vou salvar Sean. Agora eu vou matar alguém antes que eu possa colocar a tua garota em perigo, e eu sou mais um monstro. Eu não me importo. Você faz o que você tem que fazer. Eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito. Vamos, Clementine. Estou perto. Lee, você tem que matar esses homens? Eu desculpe que você tinha visto isso, mas eu só fiz para nos proteger. Porque eles tentaram nos matar? Sim. Ok. Ei, pai. O que é aquele som? Parece um carro. Oh, Deus. Não há mais estrangeiros. É tudo muito silencioso. Não tem o que falar, sabe? Nessas horas assim. O que você tem? Você tem que ir lá. Oh, caramba! Baby, você tem que ver isso. Tem um monte de comida e de suprimentos aqui. Essa comida pode salvar a todos nós. Não todos nós. Olha, nós não sabemos se essas pessoas morrem. Se eles voltam, então nós somos só monstros que saíram do fogo e arruinam suas vidas. Essa coisa não é a nossa. Pai, quem é o carro? Onde está ele? Não se preocupe com isso, Duc. É o nosso agora. É abandonado, Duc. Não se preocupe. O que se não é? O que se não é abandonado? O que se é alguém? Não é? Você é certo. Nós não temos isso. O que? Você conseguiu alguma comida lá fora fora, que os restos de nós não esqueceram? Nós temos que levar isso. Nós vamos sobreviver sem isso. De nada que nós vamos. Nós vamos encontrar uma maneira. Os restos de nós estão tomando isso. Ok, o que temos aqui? Olha, tem mais comida na caixa. Eles têm antibióticos. O que mais tem? Vê se tem água. Aqui. Entrou? Sim, eu entrou. Ele, tem uma roupa aqui, provavelmente pode se encaixar a Clementine. Ela está bem, obrigado. O que é, cara. Vai se arremar de novo. Ei, tem algumas baterias em uma das caixas. Eu pensei que elas podem funcionar em seu camcorder. Aqui, você pode ter algumas também. Para sua conversa. Baterias, né? Você acha que você pode lidar com essas? Você não vai me deixar isso, você? O que você está? Oh, Deus. Lee, você vai querer ver isso. É complicado. O que aí mostra, né, o que eles vigiavam a gente. O que eles sabiam da gente. O que eles sabiam da gente. O que eles sabiam da gente. Eu não vou falar, meu amor, meu amor. Eu vou colocar aquele man. Let's get you ready. Quando vamos falar Clementine. Ok. O que você tem? Não sei. Você pode me ajudar a encontrar? Claro. Quando você perde? Eu tive um pouco de dias atrás. Eu prometo, se eu encontrar, eu vou te saber. Se você está sentindo lá, actindo como as coisas são como elas já era. Seus os seus próprios. Você tem que ter medo. Os pessoas eu chamam Brains. Eles também. Não se preocupe, pequena garota. A gente tem que ter o seu olho sobre isso, não é? É tudo que eles puderam sair de lá. Você vai me salvar. Eu prometo. Agora a prévia. Do próximo. O lugar já está terminado. É hora de continuar. Fala-se. Não é como você já ouviu uma palavra que eu disse. É isso tudo que você tem? Eu te disse que essa cidade está tapada. Você tem alguma ideia do que temos que fazer para conseguir tudo isso? Nós precisamos sair. O Duck estava perguntando sobre a farm ontem. Não há muitas faces. Estão começando a aumentar. Eu preciso ir para a costa. E nos saiba de tudo isso. A Lily não está fazendo muito bem, não é? Você matou o seu pai? Eu fiz o que eu tinha e você sabe. Talvez as pessoas lá fora tem as coisas alinhadas. É melhor que nós. Talvez haverá pessoas que possam ter tudo isso que se encontrou. As pessoas ficam assustadas quando estão assustadas? Às vezes, sim, elas fazem. Isso é louco. Eu sou a pessoa que mantém esse grupo indo. Nós podemos assustar tudo isso, ok? Nós podemos assustar tudo isso. Eu vou te dizer o que precisamos assustar. Nós não podemos deixar uma pessoa assustar tudo isso para todo mundo. Ajudou a matar Larry. 51% dos jogadores não ajudou. Então, essa parte aqui vermelha é meio vingativa, sabe? Matou ambos os irmãos St. John. 61% dos jogadores não matou os dois irmãos. Eu matei só um. Roubou a comida. 49% dos jogadores não roubou. Então, a gente está meio que na média, assim. Então, terminamos. Carente de ajuda, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, rapaziada, esse daqui já é o final do episódio. E eu... Se você não assistiu o episódio anterior, tá? Aqui só para, tipo, pegar uma dica ou ver o jogo remasterizado nessa segunda parte. Eu aconselho que você veja o vídeo anterior. Nem que seja, sei lá, em 2x. Até porque ajuda muito na divulgação. E você vai estar ajudando o canal de alguma forma e se atualizando da memória. Se atualizando da história do jogo em si. Então, é isso aí. Falou, é nóis. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau.